É isso. Gente, por favor, por favor, por favor, se inscreva no canal do Gu, que tá aqui embaixo. Vamos ajudar o canal dele a bater mil inscritos. Agora, nas férias, ele vai começar a gravar vários vídeos. E, batendo mil inscritos, já é uma fase pra gente conseguir a monetização do canal dele, né? Depois tem as quatro mil horas, que é o mais puxado. Mil inscritos é que eu posso contar com vocês, que vocês vão me ajudar. Agora, quatro mil horas, vocês vão me ajudar também, mas é muita hora. Então, tá bom, gente. Eu espero vocês lá, tá bom? Se inscreva no canal dele, não custa nada. Seja inscrito no nosso, se inscreva no dele também, que ele já tá treinando os conteúdos dele, pensando nos conteúdos dele, tá bom? Super beijo e muito obrigada. Oi, meninas! Hoje é quinta-feira, amanhã é o Jogo do Brasil. Então, amanhã é dia que todo mundo tá em casa, querendo ficar de boa. E eu tenho que arrumar a casa, tipo, eu tenho que arrumar a casa mesmo. Bom, todo dia eu limpo um pouco e vocês veem, né? Porque eu gravo a minha vida inteira no canal. Tudo que eu faço, o que eu vou fazer hoje, vocês vão ver amanhã e assim por diante. Como eu disse pra vocês, a minha vida aqui é literalmente uma novela. Mas tá um rebuliço aqui. Eu nem sei quantos minutos vai ter esse vídeo aqui. Eu não vou nem falar muito pra não estender, porque eu não gosto que meus vídeos passem de 10 a 12 minutos. Porque eu acho que o pessoal não assiste até o fim, quando eu faço vídeo muito longo. E isso não é positivo pro canal. Muita gente fala assim, ah, faz vídeo mais longo, mais longo. Mas eu acho que 10 a 12 minutos, no máximo, já tá um tempo bem legal. Porque não adianta eu fazer 20 minutos de vídeo e o pessoal assiste 10. Aí o YouTube vai entender que o pessoal não gosta do meu conteúdo e não vai divulgar pra outras pessoas, entendeu? Então, ao invés de eu fazer um vídeo de 20 minutos, eu prefiro fazer dois de 10. Até porque minha rotina é muito puxada. Então, pra mim é mais fácil dividir o vídeo em dois e ter dois vídeos pra postar, né? Ou em cada dia. Mas é isso. Então, bora pra faxina, que hoje vai ser puxado. Pode ser que esse vídeo seja dividido em dois, eu não sei. Se ele passar de 12 minutos. Porque hoje tem muita coisa pra fazer. Muita mesmo. Então, vamos lá. Olha, meninas. Quase não tem louça pra lavar. Essa aqui foi da janta de ontem. Duas panelas. Mas esse bendito mosquito tá aqui. Hoje, na faxina, eu já vou passar o... Passar o alho. Não, gente. O que vocês me indicaram aí? Vou passar o vinagre, olha. Ai, que raiva esses mosquitos. Que raiva. E não tem quase louça, gente. Então, não adianta falar que é a louça, porque quase não tem. Mas, enfim, eu vou arrumar tudo aí e vocês vão ver. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.